Olá amigos do canal Roça com Carvalho, nós estamos aqui hoje para fazer uma transferência de uma abelha sem ferrão, de uma caixa isca para uma caixa definitiva, então esse vai ser o nosso vídeo de hoje, acompanha a gente aí no canal, nós vamos abrir aqui agora a caixa isca que está aqui já há uns 4 meses mais ou menos que a abelha entrou aqui, ela já construiu aqui ninho, os favinhos da sobrevivência dela e nós vamos então agora passar para a caixa definitiva, fique com a gente no vídeo, dá seu like, curte o vídeo, compartilhe depois, vamos para o vídeo, vamos fazer a abertura aqui agora, sempre mantendo a posição que ela estava ali, ela estava nesse coqueiro ali, debaixo aqui, então a gente procura para abrir manter a posição que ela estava ali, não virar de ponta cabeça no caso, a gente vai desenrolar, retirar tudo, nós vamos, estamos tirando aqui o saco preto, que é com o qual a gente confeccionou a caixa isca, vamos removendo tudo aqui, procurando sempre manter a posição que a caixa isca estava ali, que é com isso aqui mais para cima, pode até deitar um pouquinho, só não pode virar de ponta cabeça, então a gente está tirando, e depois de tirar, a gente vai começar a fazer a transferência das abelhas do ninho, a transferência dos favinhos de mel que estão aqui dentro, olha, está bacana, está lindo, coisa linda, a gente estava até na expectativa, gente, olha, vocês não sabem a alegria que dá ver isso aqui, olha, o espaço já estava pequeno para elas, está vendo, lotado até em cima, ou seja, porque a gente demorou um pouco, porque o espaço estava pequeno para elas, aqui elas vão ter muito mais espaço, tem uma caixa maior, apropriada, então a gente, olha, desmontou aqui a parte e vamos desmontar a segunda parte, olha, que é o bico que a gente coloca, isso aqui é uma garrafa pet, para quem nunca tinha visto, olha, aqui tem um pedaço da entrada, a gente vai usar essas ceras que ela confeccionou a entrada, a gente vai usar aqui na portinha da entrada, da caixa nova, porque é uma forma de identificar, está vendo que elas usam, então a gente vai usar esse aqui, não vai desprezar não. bom, agora a gente vai começar a cortar isso aqui, com muito cuidado para remover, porque qual é a importância do cuidado? Não matar a rainha, você pode danificar um pouco, ela reconstrói, porque tem que ter cuidado para não matar a rainha, porque a rainha é a rainha da casa, né? bom, agora a gente vai fazer um pedaço da rainha 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 bom, agora a gente vai fazer um pedaço da rainha 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 Vamos lá. Aqui agora, a gente já está praticamente em condições de manipular a caixa, então eu vou começar a preparar aqui, igual eu falei, eu vou usar essa serinha que estava aqui, que é uma cera que elas fizeram, que identifica a moradia delas, vou botar da parte de dentro um pouco, da parte de fora, vou colocar um pouco também, elas mesmo depois, elas identificam que é, que aqui tem um feromônio da colmeia, da rainha e as campeiras que estão trabalhando no campo, as campeiras elas vão chegar aqui e identificar aqui, até porque isso aqui é uma casa nova, com cheiro de madeira diferente, não tem tinta, não tem tinta não, mas é verdadeira, mas elas vão identificar a cera da colmeia delas, por isso que a gente procura colocar um pouquinho de cera aqui do lado de dentro e agora eu vou começar a fazer a transferência. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. colocando ela no lugar que ela vai ficar, depois as próprias abelhas elas vão reconstruir e vai ajeitar aqui aquilo que foi mexido um pouco mexido, elas vão depois fixar, fazer o fechamento das passagens de ar, tudo isso aqui elas mesmas vão ajeitar e reconstruir. Aqui tinha ficado um pouco de cera, de abelha, a gente vai tirar essas abelhas todas, que a gente puder colocar tudo para cá. E aí aí pessoal a gente já colocou aqui, a gente está evitando deixar a abelha fora da casa, porque está um pouco frio aqui hoje e elas estão assim, trancafiadas em casa né, então a gente não deixa muitas delas fora não. e a gente vai fechar a nossa casa, aí a gente colocou essas duas réguas aqui para amarrar, a gente vai amarrar aqui para dar uma sustentação melhor a essa casinha, essa casinha de modelo de empilhar assim, então está feito transferência e a gente vai colocar naquele suporte ali que está protegido, que é o lugar onde ela foi capturada e esse é o nosso vídeo de hoje né, transferindo aqui as abelhas, abelhas sem ferrão, da caixa isca para a caixa definitiva. Olha pessoal, terminada aqui ó, nossa casinha, colocamos um suporte na lateral para poder estabilizar melhor e ela vai ficar aqui por um período, depois a gente vai ver onde ela vai ficar definitivamente, porque como ela foi capturada aqui nessa árvore, as que estão fora vão chegar aqui, vão procurar aqui, então aqui que a gente vai deixar elas no período, a gente vai ver um período que se adaptar para depois poder mexer. Fica com a gente no canal, compartilha, deixa o like e aqui está a nossa abelha agora na caixa definitiva.